Apenas no primeiro semestre deste ano, foram desmatados no Brasil 21 mil hectares de Mata Atlântica. E isso é uma devastação gigantesca. O levantamento é da SOS Mata Atlântica em parceria com o MapBiomas e foi realizado por meio de um novo sistema de monitoramento que usa inteligência artificial e imagens de satélite. A reportagem é de Gihana Rodrigues. O boletim do sistema de alertas de desmatamentos da Mata Atlântica mostra que apenas no primeiro semestre deste ano, foram desmatados mais de 21 mil hectares de floresta. É como se derrubassem a área de 117 campos de futebol por dia durante seis meses. O que a gente está observando é que a gente está perdendo floresta na Mata Atlântica em primeiro lugar para a expansão da agropecuária. A gente está derrubando a Mata Atlântica para a pastagem e plantio de novas culturas. Isso principalmente em Minas Gerais, na Bahia, no Paraná, Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul. E a outra principal causa é a expansão urbana, especulação imobiliária em volta das grandes metrópoles e cidades na Mata Atlântica. Os estados que mais desmataram neste período foram Bahia, Minas Gerais, Paraná, Piauí e Santa Catarina. O professor de geografia da USP, Wagner Ribeiro, alerta que esse desmatamento também ameaça a biodiversidade. Afetar a Mata Atlântica no estado da Bahia especialmente é também promover a perda de diversos micro-organismos que a gente sequer conhece, não tem nenhum levantamento de muitas espécies que ocorrem nessa área. Sem falar também, quando a gente perde aí em outros estados, como no caso do Paraná, mesmo Piauí, enfim, nós temos muitas vezes remanescentes de Mata Atlântica. São pequenos fragmentos que deveriam, em vez de serem derrubados, mas serem integrados por meio de uma política de articulação desses pequenos fragmentos para permitir, por exemplo, a circulação de mamíferos, entre outras espécies. A Mata Atlântica está presente em 17 estados do Brasil. Nesse bioma vivem 70% da população do país. No estado de São Paulo, o desmatamento pode interferir no ciclo das chuvas e dificultar o abastecimento de água para uso humano, industrial e agrícola. É urgente barrar a destruição das florestas. Nós temos que ter ações em pelo menos duas frentes. A primeira é sensibilizar a população, especialmente quem está no campo, da importância da manutenção dessas áreas, especialmente dos remanescentes de Mata Atlântica. São áreas ainda mais diminutas, que deveriam estar sendo pensadas de maneira integrada, já que elas poderiam, além de permitir a circulação de espécies, como eu dizia há pouco, mas também prover água, como reservatórios naturais, onde o ciclo social da água pode ocorrer. Numa escala já de governo, a ação tem que ser duramente, buscando o combate do desmatamento ilegal, especialmente. O SAD, Sistema de Alerta de Desmatamentos, é uma nova ferramenta construída pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o MapBiomas. Ele é capaz de detectar desmatamentos em áreas menores, que não eram possíveis de serem percebidos no passado, e pode ajudar ainda mais na fiscalização. Esses desmatamentos são identificados por inteligência artificial, que identificam imagens de satélites áreas desmatadas, e daí cada área identificada pelos computadores é validada por uma pessoa na tela de computador, com uma alta segurança. E nesse novo sistema a gente passa a gerar alertas mensalmente, além desses boletins, que vão passar a ser trimestrais, que permitem às autoridades públicas agirem com mais rapidez. A expectativa é que agora, com o SAD, essa informação chegue rapidamente para a fiscalização ambiental, para as autoridades públicas, para que elas fiscalizem, impunam, e acabe essa sensação de impunidade. Abertura Legenda Adriana Zanotto